Opa, bem-vindo a mais um vídeo aqui do Duno Pistolaço, começando mais um vídeo aqui do nosso querido Devil May Cry 3 Dessa vez eu vou ficar jogando só com o ClickSilver, que é um estilo que eu não gosto de usar Eu não gosto de usar nem o ClickSilver, nem o Double Game, por isso que pareça Eu sei que eles são bem apelõezinhos, mas sei lá, eu não gosto muito, tá ligado? Então eu vou tentar jogar aqui só com ele, mas entre de tudo eu vou ligar o meu webcam E aí pessoal, tá aqui no joguinho Peraí que tá todo bugado aqui, é de Google Então antes de tudo eu queria pedir pra vocês deixar essa foto do seu like pra dar aquela ajuda Se inscrevam, deixasse um comentário e implementar engajamento Eu costumo fazer vídeos basicamente todo dia, live também todo dia, exceto na quinta E de vez em quando eu passo na Rádio Ingesta, geralmente jogando com inscritos Caso queira participar desse live, modificação de inscrição E vou começar aqui, né? Então se eu me embananei todo, né? Se eu mudei falar tantas informações logo no início, velho Ah, é uma beleza Se eu ver aqui, né? Eu não gosto de usar esse estilo não, mas dá pra jogar com ele tranquilo ainda Essa é a vingança, hein? Nossa, vai ser nada, velho, tô enferrujado ainda E aí, amor, nossa, tô jogando mal hoje, hein? Flash Toys Não! 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 Entendeu agora a utilidade do... do Crit Silva? A utilidade dele é... tirar essa porra desse before trigger do Verde Safado Pode vir, Mini, no Virgil Porra, ele demorou uns 5 dias pra sair do arco Pula da puta Tá vendo essa a atividade do... Do Brick Silver Ei, vocês viram isso aí? Não há ataque fora da tela não, seu porra Ali foi safadeza, hein Flash Toys Oh, Dante, era pra dar um Stinger, meu amor Orra, Dante Rata, meu amor Aí É, é, é Motivated Tamorivated, meu amor Tamorivated é filho Tamorivated, meu parceiro Ah, tô longe, tô nada Aqui, fala que tamorivated aqui, só pra eu ver o negócio Porra, não dava pra não ativar quando eu tava levando o combo Pegando Aqui não adianta ficar batendo, né Porque Só desativa por tempo, né Na verdade, eu acho que dá pra desativar se a gente bater Mas eu prefiro não arriscar aqui, não Flash É só pular no momento certo Qual o problema, meu menino? Tão cansadinho, né Uhum Será que Tão cansadinho, meu parceiro? Tão cansadinho, né Tão cansadinho, meu parceiro? Uhum Onde Tu gosta de Slipk Kill? Não, né Slipk Noton não é Como é, mesmo? Porra, Link Impact Tu gosta de Link Impact, né No fun Um Vedo tá pro vento pistolaço Eita porra Calma, amor Calma, amor Que foda desse verde Já que é um vira-vira de DT do caralho, velho Aqui no Valeir Radiar começa a ficar chato, velho Agora no Dungeon, então, é chato pra caralho, mano E o Trash Fala aí, o Trash novo Só pra eu ver um negócio aí, filho Vai, pode falar Como é que ele falou? Tá vendo, pô, ele é um bom irmão Aí vem ele fala aí, o Trash Aí vem ele fala, This is the end Será que muda, tipo O Judgment Cut, dependendo do que ele fala? E tô longe Tô nada Plast O play no momento foi errado, mas ainda é pra adivinhar Liga Plast Eita porra Ih, foi boa essa aí Não, não Porra, Dante Porra, eu não esperava que o DT dele já ia acabar ali Pô, safado no evento Aí, otário Tá bem tranquilo Então, todão Então, então 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 Mas, então Ainda assim, não gosto de usar Tá ligado, tá ligado? Eu, que o Silvio é bom pra esse ver E eu, que você também é bom pra esse ver Mas, sei lá, velho Não gosto de usar, tá ligado? Que, faz falta o cara não jogar com a... Com o Soso Massa, tá ligado? E eu tenho um SS, boa Sei lá, velho Esse jogo devia ter uma troca de estilo Como eu falo Eu passo pano Porque esse foi o jogo que introduziu os estilos Mas, sei lá O cara Jogar assim o Soso Massa Não dá não O Soso Massa abre muito esponja E é muito ruim Você não poder ter a troca de estilo Tem chefe que é melhor usar o Twister Em vez de chefe que é melhor você usar o Soso Massa E você tem que ficar indo na chata pra trocar Eu não gosto não, tá ligado? Tem uma jogadinha aqui com o QuickSilver aqui Como ele fala o QuickSilver quando ativa o poder? Parece que ele falou outra coisa Dá pra eu comprar alguma coisa? Não dá mesmo? Nossa, acho que talvez eu esteja meio preparado Pra o Danto Constituição Talvez eu esteja Só um pouquinho Depois eu tenho que ir atrás da Blue Orb que falta Pra ficar com a bebida cheia Não Não estou preparado porra nenhuma Porra, Danto Eu estava voltando pra pular Pular não incitivar Porra, essa É isso? Ah, safado Você não informou? Foi E ainda Eu esqueço de desativar quando eu ativo Tudo porra Não estou preparado porra Ah, não é isso? Tem que Deshalb porra ele foi safadeiro eu jurava que ia acertar no amiguinho dele plástico aí ele vai dar uma pizinho cuidado é que apareceu um explosivo aí do eo job do job meu amor o bom do que se você pode se aproximar rápido do inimigo tem algum outro inimigo que atrapalhar porra safado e aí eu peguei só um opa peguei só um porra nenhuma o que são dois agora o flash torres e esteu vou pegar logo que é mais chato aqui na não não ai caralho eu sou safadeiro seu caralho o chacom é igual ou vai ficar em pé eu nem sei se acertou mas beleza Porra, nojentão Tá vendo que ele é safado? Nossa, que miserável Nossa, eu odeio Chorilco desse inimigo, velho Ainda aparece outro E ele apareceu pertinho Tá vendo que eu ainda estiver fazendo safadeza lá Porque eu ia me fuder Nossa, mas eu odeio esses bichos, mano Tá É que mentira do caralho, porra Oito, hein Cadê o outro? Morreu? Poxa, eu matei os três Nossa, eu joguei mal nessa, hein Essa é a foto que sou demais Tem que me fazer, velho Porra, mas é aquele maldito Chorilco Que ele levanta, eu odeio esse ataque, mano Eu odeio muito esse ataque, mano Porque, tipo, aí mesmo você tá no ar Ou sei lá, ele é bem esquisito Você não consegue prever muito ele, tá É invertido, eu consigo prever Porque ele vai pra trás, né Mas eu ainda assim odeio aquela invertida também Eu odeio esse bicho vermelho Por lá, o bicho que eu mais odeio desse Desistir de camisinha Ficou muito, tá ligado Peraí, eu estrei Virar um sapadeiro, ó Peraí, amor Ei, que mentira do caralho O desse bicho atacando fora da tela, vai Tomar no cu Entendeu agora que eu não gosto desse bicho, velho Vai tomar no cu É muito chato, mano Tomar Derruba ele, Dante Aí, derrubou Peguei Sweet Oita, caralho Sobreveu ainda, filha da puta Nossa Nossa, eu odeio o DT desse terceiro jogo, viu E aí, já Eu estivei muito antes da hora Se não tiver a planha, eu ia me puder ali Oh, que safado Aparecendo perto, pô And still Eu ativei o quick silver só pra minha paz, tá Tá, mas Oh, ele quase atacando fora da tela Não foi bem fora da tela, mas ali minha visão tava Não tava das melhores Não, vai aí, caralho Não sei se eu tô falando E aí, eu sei se eu tô falando E aí, eu sei lá I mean, vai, come on Flash Toisin Flash Toisin Sweet drink Sweet Grêmio porra grêmio ele a gente só pode eu tô gravando esse vídeo de noite e um choro meu que tem uma precisão de ser postado pra passar agora eu nem sei como foi o resultado dele hum 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 um 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 não um 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 outro um 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 Eu me confundo muito, ao invés de desativar o DT, ao invés de desativar o estilo, foda-se. Vem me pegar! Tem que jogar Conceitado aqui, peraí. Flastoide! Porra, eu tava voltando pra esquivar, meu amor! Ali foi safadeza, hein? Peraí, peraí, deixa eu jogar com gente aqui, velho. Eu me distraio muito, mas calma, esse chefe é tranquilo, velho. Vem! Vem! Nossa, dá uma raiva nessa porra, viu? Olha que miserável! Por que eu tô jogando tão mal? Eu derrotei o cara de primeira, agora ele tá na fila da putagem. Ô Dante, meu amor, é pra bater feito gente, filho de rapariga. Desativa esse poder, meu amor! Agora eu tô puto, velho. Não, peraí, que porra, é só o teu... Ao invés de eu jogo bem pra caralho, ao invés de eu jogo um lixo, calma. Como é que tá aqui na cadeira. Ah não, seu caralho. Toma, vem a caça lá arrombada. Nossa, eu odeio esse parry dele, velho. Nossa, é bom demais isso, viu? Amigo, vai ficar dando combião de brincadeira? Deu combião de brincadeira? Tem aí pra eu ver de novo. Porra, Dante, amor! Eu tava com a forma errada, caralho. Toma no churro. Ei. Estão batendo petigênio. O pior é que se a gente tirar muito o dano dele rápido, parece que pula a pala da esbozão pra ele. Aí. Vou pegar e pegar e pegar. Vou pegar e pegar e pegar e pegar. Chato pra caralho. Flast Porra Porra, eu tava levantando, amor Filha da puta Peraí, a câmera também não ajuda muito não, hein O Manu You trash Ali foi só uma safada No caralho, porra Tá doido, né, tá doido, né, seu porra Porra Que foda desse brilho Ai, eu fui burro, meu É que ele é um vira-vira de DT do caralho, porra Dá e um caralho que dá, seu arrombado Porra, tomei no cu Não Eu me recuso a perder pra esse filho, raparinho É porque eu tô ligando tão mal agora, velho Porra, não acredito Por causa de um centímetro, velho Vai se foder O que ele acha desse brilho Aquela porra daquele pariador dele, pô Saiu um caralho, seu porra Fala daí agora na minha frente, vai É isso que me incomoda pra caralho, porra Ô, Dante Se levanta feito jeito e feed rapariga Pô, apanhar pra esse lixo aí é foda, né Dá pra ir no Dante Dá, mas apanhar no Very Hard, porra Puneado o cara, é ali Blast Fala aí, vai essa minha cara agora, fila da puta Ah, falou É essa porra desse vira grande IDT que incomoda, pô Vai tomar no cu, pô Tá Você vai subindo Porra, não acredito nisso não, velho Você não dava só esse golpe quando tava no BT Ah, vai tomar no cu, pô Torrar Uau, eu derrotei o bicho no começo do vídeo Pra eu tava indo pra ele ser arrumado Que porra é essa Então Fala aí, fala Fala aí o Thresh agora Se eu vou arrumar Hum Esse Million Stabbit tá me atrapalhando, porra Eita, esse Parry também, viu Até eu tentei aqui pra tentar sobreviver Ei, porra Que fila da puta Ele demora mais alguns segundinhos, hein, porra Fala aí, bigando, não vai Fala, bigando, vai Fala, bigando, vai Fala, bigando, vai Ah, não acredito nisso não, velho Eu vou me fuder por causa disso, mano Não, 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 não Não tem jeito nenhum Pra achar que eu vou usar um Goldeoff nesse lixo Não acredito que eu tô apanhando pra esse chefe, não, velho Isso que é foda, velho Eu vou mostrar que eu não apanho desse jeito pra esse arrombado, não, velho Troca de estilo, velho Não, esse vídeo tem que o Silvio, então o Silvio até o final Isso pode ser divertido, porque eu O Silvio é bifo não é uma melhora, minha cabeça, que doão caralho Se a dele se ativa ativa de DP da porra, velho E a dele se ativa ativa de DP da porra, velho Pegando É esse Perretinho, uma safada do caralho Porque às vezes que você está batendo Ele fica aberto a um combo Aí você bate, às vezes não Ele dá essa porra desse perro Ele fica aberto a um combo Você vai aberto 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 Olha que se ele pegar o ultimo, você toma no c**o, cara. Toma, fila da c**a. Flash to easy. You trash. O que é essa? Por que não deu dano? Me explica. O que foi isso, meu menino Dante? Ele não se teleportou antes, não. O que eu vi, seu c**o? Ô Dante, bata, meu amor, rapaz do c**o. Come and get me. Tá vendo que dependendo da câmera você não consegue se esquivar? Por isso que eu não gosto das suas equipas desse jogo. Deu jogo, não. Deu jogo não, de... Deu essa parada de você ter que mirar e... Tentar pro lado, e pular e apertar pro lado pra esquivar, pô. Ainda bem que no 3 inventaram outro que você é velho. Que dependendo de onde tá, como você não consegue se esquivar, pô, é foda. Ô, malixons. Por que eu apanhei tanto nesse vídeo? Não, ué. Eu tô incomodado até agora, mas que porra foi essa, Manu? Esse chefe é mal tranquilo, eu tirei SS duas vezes e já foi oferecido isso aí, pô. Que porra é essa, Manu? Pra iniciar o tempo de vídeo? Hum... 31 minutos. Como é que eu posso fazer aqui? Eu poderia jogar até 10h40? Poderia, mas... Nah, vai. Não vou terminar agora mesmo. Não vou ir gravando em vídeos mais curto, mas tá de boa, velho. 30 minutinhos aqui. Quando eu começo a voltar, fazer sério. Quando eu voltar com Black Mesa, eu gravo de 40 minutos normal. Mas então é isso. Eu agradeço que a gente assistiu até aqui. Deixem seu like pra dar aquela ajuda. Se inscrevam. Deixem um comentário pra mim ter engajamento. Eu costumo fazer vídeo de segunda a domingo. Lá é toda segunda, terça, quarta, sexta e domingo. E vejo quando eu faço algumas lives extra. Eu quero ir jogando com inscritos. Caso que eu quero participar dessa live, mando desconto na descrição. Lá você pode bater um pau comigo. Se inscreva no canal, sei lá. Só ficar lá postando meus e-mails. Relativando com o pessoal. E lembrando que lá no Discord eu vi isso com antecedência. Qual é o jogo que vai estar jogando com inscritos. Ou no Discord ou na comunidade. Então caso que eu queira participar. Que é bom você ficar ligado nos dois. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou aí pessoal.